O diálogo que foi sendo travado ao longo da vida entre Gilberto Gil pessoa, Gilberto Gil artista, Gilberto Gil cidadão e a tecnologia, ou as tecnologias, essa coisa que, enfim, que é exatamente um estudo que a humanidade faz da natureza dos elementos que ela utiliza para as suas práticas. Tudo que é, enfim, utilizado para as práticas humanas, para o mundo prático, para o homem praticar a sua vida na Terra, tudo isso é tecnologia. Então, era um pouco que eu queria apresentar, portanto, o Claudio, que vai encaminhar essa nossa conversa aqui, entre eu e ele, entre nós e vocês todos aqui presentes. Obrigado, Gilberto. Então, tem uma coisa aqui, a sua rota de saída do Ministério coincide com a sua entrada na Banda Lara. Você, dentro da política, deu muita ênfase e muita força para a cultura digital e a sua fronteira, a Banda Larga, começou, criou, cresceu dentro de você com uma importância que fez como poeta pensar na Banda Lara, que construiu todo um trabalho com o Banda Larga, que coroa uma série de coisas, de ligações com a tecnologia, que a gente vai conversar aqui agora. Mas, politizar a tecnologia é a mesma coisa do que politizar a tecnologia. Ou, politizar, seria a mesma coisa? Na medida em que a poesia esteja, naquilo que é possível, inserida nos processos políticos. Platão fazia uma distinção muito clara entre a polis e todos os seus interesses e a poesia. Isso vinha de uma questão grega, muito clara, quer dizer, a Grécia, todo o ímpeto de construção da nação, das nações que formavam a Grécia naquele tempo, tinha a ver com a poesia, o grande propagador da vida grega em todas as cidades da Grécia. Havia sido, enfim, haviam sido os poetas, primeiro o Homero, depois o Exíodo, os rapsodos iam de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, de cidade em cidade, enfim, recitando os poemas, fazendo as rapsódias, enfim, trazendo o mundo poético como forma de educação, como forma de paideia, como elemento de formação da vida cívica do povo grego. E Platão achou, quando se dedicou definitivamente à radicalidade do espírito através da filosofia, achou que a poesia, se não estivesse a serviço dessa espiritualização radical do homem, quer dizer, da construção do templo, do bem e da iluminação definitiva do ser humano, se não estivesse a serviço disso, a poesia não deveria estar na sua república, ou seja, não deveria estar no Estado que representasse essa sociedade mais aperfeiçoada, mais livre que ele queria. Então, eu diria que, da mesma maneira que, um pouco utilizando o mesmo conceito que Platão usava, quer dizer, se a poesia não está a serviço de uma consciência pública, de uma consciência política, de uma consciência social, tem uma capacidade profunda de interpretar, enfim, os anseios, os desejos, os sonhos, as projeções, os desígnios da vida da sociedade, da vida da pós, ela não tem. Politizar não é a mesma coisa que poetizar, e, no entanto, é preciso que seja, é preciso que cada vez mais a poesia esteja atenta, como, aliás, vem estando, né, a partir de todo, a partir do mundo iluminista, a partir da Renascença, a partir, enfim, da Revolução Industrial, e, mais fortemente ainda, de uma forma definitiva, no século XX, ela vem estando a serviço, cada vez mais, o cinema, o teatro, a literatura, a música, todos esses elementos, enfim, especialmente a música e a poesia, vem estando a serviço de uma... do incremento, do aprofundamento da noção política da sociedade. A sociedade entenda a noção do seu papel, do seu papel político, da necessidade, cada vez maior, de conhecer esse papel político que ela deve ter. E na tua infância, Gil, como é que foi, como é que foi isso na tua infância, a primeira percepção de tecnologia? Olha, é como qualquer criança, né, aprendendo o manuseio do próprio corpo, aprendendo, primeiro que tudo, que as próprias partes do corpo são máquinas, são instrumentos, são ferramentas, aprendendo a andar, aprendendo a usar as pernas, aprendendo a usar os braços, as mãos, aprendendo, enfim, a fazer a leitura do seu entorno, através dos vários sentidos, através do cheiro, através do olhar, através do tato, através de tudo aquilo, logo em seguida, enfim, percebendo as continuidades do corpo, que são as máquinas que você propriamente vai descobrindo depois, os instrumentos, aprendendo a usar o garfo, aprendendo a usar a faca, aprendendo a cortar, aprendendo a fazer os seus próprios instrumentos, ou de seus próprios brinquedos, aprendendo a fazer... Você fez brinquedos? Fiz brinquedos, evidentemente, tinha minha serra, tinha meu martelo, minhas taxas, meus pregos, fazia minhas coisas, enfim, aprendendo como toda criança, enfim, daquela época, que tinha acesso àqueles instrumentos, àquelas possibilidades tecnológicas de então, aprendendo isso, e mais ainda, aprendendo as tecnologias humanas, as tecnologias das linguagens, aprendendo a brincar, aprendendo as cantigas de roda, aprendendo a fazer roda, aprendendo a fazer... a brincar de esconder, aprendendo a pular, uma capa, como a gente chamava na Bahia, que se chama... Pular, etc, 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 ou seja, aprendendo as coisas, as técnicas de brincar, as técnicas de se entreter, as técnicas de se comunicar, e aprendendo, evidentemente, a ler, a escrever, a contar, aprendendo as línguas e as linguagens, a matemática, a aritmética... Era legal a sua relação com a aritmética, escola, professor, aritmética, ciência, tecnologia, para... por esse... parece a ver... Não, eu já naquela época, começava a fazer as escolhas que me levaram a me tornar depois um artista. Eu já começava a preferir tudo o que dissesse respeito ao mundo do espírito, né? E, portanto, as coisas que, enfim, servem muito mais para o mundo prático, eu não tinha... não tinha muito interesse. É... enfim, havia uma parte do meu cérebro, uma parte da minha mente, uma parte da minha mentalidade, que queria... que queria mais exatamente o mundo poético, o mundo da música, o mundo da poesia, no mundo da... enfim, onde eu pudesse estabelecer uma subjetividade autônoma, vamos dizer assim, onde eu pudesse ser eu e falar desse eu que eu sou da maneira que eu quisesse falar, que eu quisesse ser, sem ter que tributar, enfim, o mundo propriamente... Eu queria técnicas, sim, precisava das técnicas, precisava da tecnologia, mas eu queria todas elas para mim, para falar de mim, para falar como eu via o mundo, como eu sujeito, enfim, via os outros sujeitos, enfim, humanos e... e como eu via a natureza descrita com uma subjetividade.